Não posso mais me enganar, fingir que nada aconteceu Não sou capaz de esquecer tudo que ele sofreu E não há nada pra se comparar à dor que Jesus sentiu por amar você Tente lembrar, comece a refletir, será que esqueceu? Ah, como pode se esquecer? Quem morreu pra salvar você? Ah, como pode se esquecer? Quem morreu pra salvar você? Ah, como pode se esquecer? Não sou capaz de esquecer tudo que ele sofreu E não há nada pra se comparar à dor que Jesus sentiu por amar você Tente lembrar, comece a refletir, será que esqueceu? Ah, como pode se esquecer? Quem morreu pra salvar você? Quem morreu pra salvar você? Ah, como pode se esquecer? Quem morreu pra salvar você? Quem morreu pra salvar você? Quem morreu pra salvar você? Oh, 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 oh Como é bonito lembrar da minha morada Na cidade separada que Jesus foi preparar As suas ruas são de pedras preciosas Entre jaspis poderosas, fontes de águas cristalinas Lá não existe morte, pranto nem conflito Tudo amor é mais bonito no paraíso com Jesus Dá vontade de voar Dá vontade de ir embora Dá vontade de subir pro céu E flutuando até a glória Vontade de ver o coral Cantar o hino da vitória Vontade de ver meu Jesus, Senhor Ficar com ele e não vir mais embora Aqui na terra Tudo angústia e sofrimento Alegria de momento Tudo aqui é passageiro Vem a tristeza E luta do coração Descompassado não tem jeito Chora a falta de uma luz Lá não existe morte, pranto nem conflito Tudo amor é mais bonito no paraíso com Jesus Dá vontade de voar Dá vontade de ir embora Dá vontade de subir pro céu E flutuando até a glória Vontade de ver o coral Cantar o hino da vitória Vontade de ver meu Jesus, Senhor Ficar com ele e não vir mais embora Vontade de ver o coral Cantar o hino da vitória Vontade de ver meu Jesus, Senhor Ficar com Ele e não vir mais embora Vontade de ver meu Jesus, Senhor Ficar com Ele e não vir mais embora Eu já sei do teu sofrimento Eu já sei da tua dor Sou Jesus, seu melhor amigo Até morri pra te dar salvação Vem agora, estou pedindo pra você voltar Me entrega Eu sei que a cruz é tão pesada Mas sou teu amigo E nunca vou te deixar Não desanimes no meio Eu sei que a cruz é tão pesada Mas sou teu amigo E nunca vou te deixar Vem agora, estou pedindo pra você voltar Me entrega A sua vida A sua vida eu vou abençoar Não desanimes no meio Eu sei que a cruz é tão pesada 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 Encontrar o meu amor, já não sei o que fazer Sem ter ninguém em minha vida Impaciente saio à noite, à procura De repente o meu olhar, encontra os seus Com esse olhar tão meigo e sereno Não tenho dúvida, não tenho dúvida Que Deus ouviu a voz do meu coração Hoje eu tenho você, presente de Deus Quero sempre te amar, ser dono dos sonhos seus Sei que as lutas da vida, vão tentar impedir Mas nosso amor é mais forte, vamos se prosseguir Hoje eu tenho você, presente de Deus Quero sempre te amar, ser dono dos sonhos seus Sei que as lutas da vida, vão tentar impedir Mas nosso amor é mais forte, vamos se prosseguir Pois eu sei que o nosso amor vai ser pra sempre Eu sei que o nosso amor vai ser pra sempre Um dia caminhando, distraído Contemplando a grandeza na beleza desse chão Aqui Deus faz brilhar o sol, descer a chuva Faz brotar crescer o trigo pra ser transformado em pão Graças a Deus aqui não falta nada Não falta nada É bom nosso chão Graças a Deus aqui não falta nada Não falta nada Em minha nação De repente uma manchete no jornal Vai e diz que tudo em meu país vai mal Procuro entender porquê Me vejo num olhar sem esperança Acompanhando a voz de uma criança Que chora e tenta me dizer Você não sabe o que se passa comigo Por favor me escuta Eu sei que essa ideia te abusa Eu só quero um pão pra comer Sei que essa gente bonita que passa Não gosta de mim Me dizem que incomodo assim Tentando sobreviver De repente uma manchete no jornal Ai diz que tudo em meu país vai mal Procuro entender porquê Me vejo num olhar sem esperança Acompanhando a voz de uma criança Que chora e tentando sobreviver Que chora e tenta me dizer Você não sabe o que se passa comigo Por favor me escuta Eu sei que essa ideia te abusa Eu só quero um pão pra comer Sei que essa ideia te abusa Sei que essa gente bonita que passa Não gosta de mim E dizem que incomodo assim Tentando sobreviver Essa gente bonita que passa Não gosta de mim E dizem que incomodo assim Tentando sobreviver Tentando sobreviver Tentando sobreviver Tentando sobreviver 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 Sem Deus, sem paz, sem direção Há muita gente pelas ruas procurando ser feliz Não sabem mais de onde vem Como plumas pelo vento, sem destino pra chegar Tão triste sai É bem mais que um pesadelo viver longe de Jesus Sem ter esperança, a alma chora até demais Mas um lindo encontro, o Espírito de Deus nos traz O verdadeiro amor e plena paz E o crente sai, dizendo assim Ao Jerusalém, como eu amei, gente, chega Sei que vem das lutas, mas Jesus comigo está E se em meu caminho a tempestade não cessar O que importa é que no céu irei morar Com Deus em paz Segue feliz, marchando pra Jerusalém Do mundo não se lembra mais E segue em paz Segue feliz, marchando pra Jerusalém Do mundo não se lembra mais E segue em paz A Jerusalém, como eu amei, gente, chega Sei que vem das lutas Sei que vem das lutas, mas Jesus comigo está E se em meu caminho a tempestade não cessar E se em meu caminho a tempestade não cessar Todo mundo não se lembra mais E segue em paz E se em meu caminho a tempestade não cessar E se em meu caminho a tempestade não cessar Se me derrotar não cessar Quantas vezes você chorou E orando pediu ao Senhor Por favor tenha misericórdia de mim Oh meu Deus Eu já não posso mais viver assim Deus te chama sem demora Vem meu filho, eu te amo Abra seu coração Vem viver outra vez Se a alma está ferida Não resista Filho meu Ouve agora A voz de Deus Eu não posso te ver sofrendo Mas você precisa se arrepender De todo o mal que você fez E que não vai mais fazer outra vez Eu te perdoarei Eu te perdoarei Deus te chama Sem demora Vem meu filho Eu te amo Eu te amo Abra seu coração Vem viver outra vez Se a alma está ferida Não resista Deus te amo Deus Deus te amo 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 Eu tenho certeza De que um dia irei morar Deus te amo Naquela cidade Naquela cidade Que Jesus foi preparar Ele fala baixinho No meu coração Pelo poder do seu toque Em mim Sinto a sua unção Eu nasci pra te amar E pra te adorar Senhor em meus pensamentos Sempre você está Senhor tu és o Deus verdadeiro Pois tu fizeste este mundo inteiro Fez as estrelas O céu e o luar E não há nada impossível pra ti És soberano Raiz de Davi Senhor tua voz Quero agora escutar Ele fala baixinho Meu coração Pelo poder do seu toque Em mim Sinto a sua unção Eu nasci pra te amar E pra te adorar Senhor em meus pensamentos Sempre você está Senhor tu és o Deus verdadeiro Pois tu fizeste este mundo inteiro Fez as estrelas O céu e o luar E não há nada impossível pra ti És soberano Raiz de Davi Senhor tua voz Quero agora escutar Senhor tua voz Senhor tua voz Quero agora escutar Senhor tua voz Senhor tua voz Quero agora escutar Quando cheguei neste lugar Sente uma coisa diferente Sente uma coisa diferente Se movendo em nosso meio Tevei Uma tocha de fogo ardente Veio só te renovar E mudar o seu viver Se prepare meu irmão Se prepare meu irmão Já está aqui Já está aqui Dê glória Dê glória a Deus Dê aleluia Dê aleluia Que o fogo santo vai descer Dê glória a Deus Dê aleluia Pra que a tristeza Pra que a tristeza Vai ter que correr Música Aqui o coxuando Música Aqui o coxuando Música Música Toda a enfermidade Agora tem que sair Jeová Já está aqui Aqui o coxuando Música Porque Jesus Vai derramar Poder Toda a enfermidade Agora tem que sair Jeová Já está aqui Música E a igreja Glorifica Música O nome do Senhor Jesus Música E não tem doença que fique Se o farão de guerra está aqui Dê glória a Deus Dê aleluia Que o fogo santo vai descer Música Música Dê glória a Deus Dê aleluia Música 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 Dê glória a Deus Dê aleluia Música Que o fogo santo vai descer Música Dê glória a Deus Dê aleluia Música Para que a tristeza vai ter que correr Música Nos seus olhos tiram minha timidez Música E não é a primeira vez Que você me olha assim É certeiro como flecha em meu peito Que de mim até esqueço Só querendo te amar Música E em busca desses teus grandes segredos Me entrego por inteiro Sem medo de afogar-me Eu não vivo sem você Vivendo em mim Ah, coração Esse amor é pra valer Conseguiu me envolver Nos mistérios da paixão Ah, esse amor É tão lindo como o céu É mais doce que o meu E só me faz amar você Música É certeiro como flecha em meu peito Que de mim até esqueço Só querendo te amar Música E em busca desses teus grandes segredos Me entrego por inteiro Sem medo de afogar-me Eu não vivo sem você Vivendo em mim Ah, coração Esse amor é pra valer Conseguiu me envolver Conseguiu me envolver Nos mistérios da paixão Ah, esse amor É tão lindo como o céu É mais doce que o meu E só me faz amar você Ah, esse amor É tão lindo como o céu É mais doce que o meu É mais doce que o meu E só me faz amar você É, e, 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 e... E, 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 e... Obrigado.